Você consegue identificar o avião, aí você não consegue identificar nada. É uma bola branca andando. É, só um ponto brilhante. É um pilote de sol, gente. É um sol 2. Como dá o nome pra ele? É um detalhe. Quando os planetas vão pra lá, né? Não sei. Pra lá. Eles vão surgindo ali e vão pra lá. Não é o quadrado, né? É, o sol nasce ali. Objeto valdor não identificado. É, porque não. O sol nasce lá no leste e tudo, tudo nasce do leste e vai, né? E vai junto com o sol. Então, aquilo é errado. Ele tá aí na direção errada. É assim. Planeta, ou outro lado, hein? É O-V-I-N-I. Aí, Pernal, viu? Eu acho que é. Quem, quem? É O-V-I-N-I. Você pediu com tanta esperança aquele dia, aí, viu? O universo atendeu pra você, aí. Ah, eu quero ser igual, eu quero ser muito feliz. Olha, gente. Eu quero ser outro emprego que não fosse explorado. O universo, vamos lá, hein? Mas desperdiçou seu pedido. E aí, por isso, pediu um preço. Você pediu pra mim? Aqui tem uma rentabilidade. Um preço. Isso é do budismo, né? Quando você deseja uma coisa com muita força, com muita vontade, o universo transpira. Se você transmitir, volta a acontecer. É, o universo reorganiza as moléculas e... Vai. Vai de você. Ué? O que? Ele sumiu. Eu queria, ó. Não, não é? Eu queria muito que alguém me respondesse no Facebook. Liguei, né? Tchuchu, tchuchu, tchu. Olha isso. Gente, cadê esse idiota? Ih! Alguém. Alguém. Ah, mas eu quero escrever aqui. O meu sexto parece YouTube. É... Trollamos o barro do Piraí, aí é o presidente que jogou ele Explodiu Explodiu Tchau, tchau, tchau.